Olá, se você está tentando fazer a antecipação do saque aniversário do FGTS com a Caixa e não está conseguindo porque você tem restrição interna, então agora chegou a hora de você resolver o seu problema. A Caixa está lançando nesta quinta-feira, dia 10, um novo programa de renegociação de dívida, onde você pode conseguir um desconto de até 90% para quitar a sua dívida com a Caixa. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Para se inscrever basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo youtube toda vez que eu postar um vídeo novo. Neste vídeo eu vou passar um trecho de um vídeo do presidente da Caixa anunciando esse novo programa de renegociação de dívida, onde você pode ter até 90% de desconto para quitar a sua dívida com a Caixa. E em seguida eu vou te mostrar um documento da própria Caixa, onde tem o detalhamento de quais as condições para você fazer a renegociação da sua dívida, ficar livre das restrições internas e poder fazer novas operações de crédito com a Caixa Econômica Federal. Conheça meu blog dinheiro que rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, planilhas to go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Então vamos ao vídeo da Caixa. A Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, anuncia uma renegociação com até 90% de desconto nos créditos em atraso há mais de um ano. São mais de 3,4 milhões de pessoas e empresas beneficiadas em um valor entre 50 reais e 5 milhões de reais da dívida histórica. E uma novidade que nós estamos fazendo é que além de WhatsApp, canais na internet, também poderá ser pago pela rede de lotéricas. Então nós teremos todas essas informações, mas o ponto importante é exatamente que entre 10 de setembro e 31 de dezembro de 2020, nós teremos esse incentivo à população brasileira de ajuda à retomada econômica, aonde as pessoas e empresas poderão renegociar renegociar créditos antigos, não pagos e retirar restrições eventuais, seja nos cadastros, nos Serasas e etc. Então é muito importante e o banco de todos os brasileiros está alinhado com a população brasileira. Muito obrigado. E agora vamos aos detalhes deste novo programa de renegociação de dívida. Então aqui nós temos alguns detalhes da campanha conforme notícias oficiais publicadas pela Caixa Econômica Federal. Então Caixa lança campanha Você no Azul de renegociação de dívidas. Desconto para pagamento à vista pode chegar até 90% do valor do valor para contratos comerciais em atraso de pessoas físicas e empresas. Então a Caixa lança nesta quarta-feira, dia 9, a campanha Você no Azul para renegociação de dívidas de contratos comerciais em atraso. A ação que será realizada até o dia 31 de dezembro de 2020 oferece condições especiais a clientes do banco para pagamento de dívidas em atraso e beneficia pessoas físicas e jurídicas. A campanha Você no Azul abrange 3 milhões de pessoas físicas e 359 mil empresas, sendo que mais da metade dos clientes possui dívidas de até 3 mil reais. O público-alvo é composto por clientes que estejam com dívidas vencidas no montante entre 50 reais e 5 milhões. As condições variam conforme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso. Os descontos para pagamento a vistas podem chegar até a 90% do valor da dívida. Aqueles que renegociarem seus contratos contam com o benefício da retirada do nome dos cadastros restritivos externos. A campanha traz um alívio para os clientes que estão com dificuldades de pagamento. A Caixa, mais uma vez, reafirma seu papel de ser o banco dos brasileiros. Ressalta o presidente da Caixa, como que você pode acessar essas condições? Quais são os canais de atendimento? Aqui nós temos então que para renegociar a dívida não é preciso nem sair de casa. A Caixa coloca à disposição de seus clientes diversos canais remotos. O cliente pode renegociar o seu contrato pelo WhatsApp, pelo número 0800-726-0104, opção 3, pelo telefone 0800-726-8068, opção 8, ou pelo site da própria Caixa. E uma outra novidade é que, além disso, você pode renegociar também através da rede de agência e também das lotéricas, no caso das lotéricas, para valores até R$ 2.000. Basta você informar o seu CPF para pagar a sua dívida com desconto. Quem preferir também pode solicitar o atendimento através das redes sociais do banco. As condições estão disponíveis também no Twitter e no Facebook. Então, se este é o seu caso, se você tem dívida com a Caixa, então esta é a hora, chegou a sua oportunidade de limpar o seu nome, deixar o seu cadastro limpo para você fazer novas operações de crédito com a Caixa. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei, inscreva-se no canal para você ficar sempre atualizado, clique no sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo, e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais ou com alguém que você saiba que está precisando fazer essa renegociação de crédito com a Caixa. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. E aí